A Fiat Toro é uma picape produzida no Brasil desde 2016 que alcançou a marca de 400 mil unidades vendidas em abril de 2023. Ela é líder de vendas no segmento de picapes intermediárias, com quase 80% de participação de mercado. A Toro se destacou por inovar ao oferecer um porte intermediário, que se mostrou popular entre os consumidores brasileiros. Além disso, a picape combina a praticidade e a robustez das picapes com o conforto e a dirigibilidade dos SUVs. A Fiat Toro é classificada como SUP, e possui uma gama de versões que inclui os modelos Endurance, Freedom, Volcano, Pente Ultra. A picape é equipada com motores 1.3 Turbo Flex com até 185 cv e 2.0 Multijet Turbo Diesel de 170 cv, além de câmbio automático com 6 ou 9 marchas, dependendo da versão. A tração é dianteira nas versões Flex e 4x4 nas variantes a diesel. A capacidade da caçamba é de 937 litros e pode carregar até uma tonelada de carga total, incluindo passageiros. As medidas da Fiat Toro incluem 4,94 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,67 m de altura, além de 2,99 m de entre-eixos. A capacidade de reboque divulgada é de 400 kg. Os preços da picape atualmente variam entre R$ 146.990 e R$ 222.490. A Fiat Toro concorre com outras picapes no mercado brasileiro, incluindo a Renault Danster Orochi e a nova Chevrolet Montana. A linha 2024 do Toyota Corolla Cross, lançada no início de março, teve sua tabela de preços atualizada apenas um mês após seu lançamento. A empresa aplicou reajustes em todas as versões do crossover, que variam entre R$ 1.600 a R$ 2.100. Os novos valores já estão disponíveis no configurador online da marca. Com as mudanças, o modelo começa agora em R$ 159.890 na versão de entrada XR 2.0 CVT, e pode chegar aos R$ 209.890 na topo de linha XRX 1.8 Híbrido CVT. Apesar do aumento de preços, a lista de equipamentos de série permanece inalterada. Entre as especificações do modelo estão ar-condicionado automático, faróis com acendimento automático, luzes diurnas, volante revestido de couro, set airbags, câmera de ré, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, multimídia de 8 com Apple CarPlay e Android Auto, rodas de 17 e Toyota Safety Sense, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma, alerta de troca involuntária, monitor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo. A versão mais cara ainda conta com interior em couro bege, ar-condicionado de duas zonas, painel de instrumentos com tela de 7, rodas de liga leve de 18 polegadas, faróis e lanternas de LED, limpador do parabrisa com acionamento automático, banco do motorista com regulagem elétrica, iluminação ambiente e teto solar elétrico. O modelo possui motor 2.0 aspirado flex de até 177 cv e 21,4 kg de torque, ou motor 1.8 flex com dois propulsores elétricos que entregam até 122 cv de potência combinada. A transmissão é sempre automática do tipo CVT. O Volkswagen Polo Trek 2023 é um modelo mais simples que o Polo e foi desenvolvido para substituir o Gol como um carro popular. Embora tenha perdido alguns equipamentos e acessórios para se tornar mais acessível, ainda mantém qualidades importantes. O visual é propositalmente diferente do Polo, mas possui um para-choque exclusivo e a grade frontal em forma de colmeia ajuda na entrada de ar. Por dentro, os acabamentos são simplificados e há menos tecidos nas portas e no painel. O painel de instrumentos é o mesmo do Polo MPI, mas o computador de bordo é opcional, assim como o sistema de áudio com FM, USB, Bluetooth e os comandos no volante. Os bancos são inteiriço, com regulagem de altura para o motorista, e o banco traseiro tem encosto fixo. Algumas características do Gol também foram incorporadas, como a suspensão que aguenta estradas de terra e os cubos de rodas de quatro furos, projetados para um motor mais potente que 1.0 MPI. Embora não seja perfeito, o Polo Trek pode se tornar uma boa opção para quem busca um carro popular com qualidade. A Volkswagen está se preparando para lançar a reestilização do seu SUV compacto T-Cross, com a intenção de mantê-lo atualizado por mais quatro anos antes do lançamento da próxima geração. Flagras recentes revelaram que o veículo está passando pelos últimos testes antes do seu lançamento, que está previsto para o segundo semestre deste ano. As mudanças no visual serão pontuais, mas a grade dianteira será a principal alteração, substituindo o pontilhado cromado por filetes horizontais. Além disso, os faróis receberão a tecnologia IK.Light, com a versão Highline do T-Cross recebendo faróis de LED com refletores, enquanto as outras versões seguirão o padrão do Polo. O interior do veículo ainda não foi revelado, mas espera-se que a Volkswagen melhore o acabamento e talvez adote uma central multimídia flutuante, como no tal chinês. No entanto, ainda não se sabe se haverá alterações na calibração do motor 1.0 turbo de três cilindros, que atualmente produz 128 cv e 20,4 kg de torque. O Volkswagen T-Cross 2024 é um dos 15 lançamentos que a Volkswagen prometeu para o Brasil até 2025. O SUV compacto é um concorrente forte no mercado, disputando a liderança do segmento dos compactos com Chevrolet Tracker e Hyundai Creta. A reestilização pode ajudar a alavancar ainda mais as vendas do veículo, que é fabricado em São José dos Pinhais. A expectativa é que a Volkswagen apresente o novo T-Cross ainda este ano, tanto no Brasil quanto na Europa. A RAN está prestes a lançar sua primeira picape brasileira, que será produzida em Goiânia, Pernambuco. As fotos do veículo em testes foram enviadas por um leitor do site Motorum Júlio César Santana, e mostram a carroceria definitiva do modelo, embora ainda esteja bastante camuflada. A picape deve ter porte similar ao da Toyota Hilux e Chevrolet S10, mas com construção monobloco como a Fiat Toro. A RAN Nacional será equipada com um motor 2.0 turbo diesel, o mesmo utilizado nos modelos Jeep Compass, Comandere e Fiat Toro, que entrega 170 cv e 38,7 kg de torque. O câmbio automático de nove marchas e a tração integral permanente, com o modo de marcha reduzida e bloqueio do diferencial traseiro, também estarão presentes. Além disso, especula-se que o modelo possa ter uma opção a gasolina, utilizando o motor 2.0 turbo da família Global, com potência em torno de 260 cv. A RAN Nacional utilizará a plataforma Smallwide 4x4 e compartilhará diversas peças com os modelos Jeep produzidos em Pernambuco, assim como a Fiat Toro. Para se destacar no segmento de picapes médias, a RAN apostará em um pacote tecnológico completo, com itens como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, painel de instrumentos digital e central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A estreia do modelo não deve demorar muito mais e há rumores de que possa acontecer ainda neste trimestre. Gostou do nosso conteúdo? Então, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Se quiser apoiar o canal, considere tornar-se um membro. Além de ter acesso a recursos exclusivos, você nos ajuda a manter o canal funcionando e produzir conteúdo de qualidade para a comunidade. Agradecemos por ter ficado conosco até aqui e esperamos continuar a contar com sua presença. Até a próxima! Um forte abraço!